De todo modo, independentemente da crença, esse livro de sabedoria milenar, que integra o patrimônio intelectual da humanidade, nos diz que os crimes e, portanto, a resposta institucionalizada sempre fizeram parte da humanidade. Rousseau, numa obra muito conhecida, diz que os homens e as mulheres são bons por natureza e as instituições geridas pela humanidade ou geradas pela humanidade, tais como a propriedade, a produção, levaram a que houvesse uma perda de valores éticos, uma degeneração dos seres humanos. Hobbes, por antinomia, diz exatamente o contrário. Os seres humanos não eram bons por natureza, os seres humanos são maus por natureza, porque sempre desejam, sempre querem mais, são possuídos de vaidade, são possuídos de ambição desmedida, e por isso precisamos do Estado, por isso precisamos da polícia, das leis, das autoridades. Não pouco importa para a compreensão da moldura histórica que preside esse evento que nós sigamos um ou outro paradigma filosófico. O fato é que é impossível nós separarmos a existência humana do exercício daquilo que Max Weber chamou do monopólio do uso legítimo da força. na nossa mitologia ocidental, a deusa da justiça, Temes, tem em uma das mãos uma balança, na outra mão, uma espada. Por isso, amigos e amigas, sei bem como é difícil ser profissional de segurança pública. Nunca fui, mas fui magistrado, criminal, governei um Estado, portanto, chefei, em última análise, polícias, e sei bem o tanto que as senhoras e os senhores estão sempre no meio de debates. E debates muito apaixonados, porque nós estamos tratando de uma última rácio. Nós estamos tratando de uma instância que atua preventivamente, mas também atua quando todas as outras instâncias sociais falham. E daí a primazia, a essencialidade do direito à segurança. Isso faz com que, nessa trajetória resumida, nós possamos enxergar a grandiosidade desse momento. É claro que, na existência histórica das Américas, esse acordo ocupe uma linha de uma página. Mas, nas nossas vidas, é um capítulo de um livro, pelo menos. Nós somos transitórios, queiramos ou não, a não ser na dimensão transcendental que há de existir, de algum modo. Mas, nós somos temporários. e, portanto, tentamos fazer, no nosso tempo, que não tem a dimensão que nós arbitramos, o melhor. Tentamos fazer o melhor. Hoje, as senhoras e os senhores, todos, nossos queridos, colegas, companheiros, compatriotas da grande pátria da América, estamos fazendo o bem. porque nós estamos celebrando condições institucionais para que o uso legítimo da força se dê do melhor modo. E isso sempre é desafiador. Porque, por mais que nós caminhemos com as nossas insígnias, insígnia de ministro, paletó, uniformes militares ou policiais, há pessoas que não concordam conosco, há pessoas que não gostam do nosso trabalho e que, portanto, contrastam e se opõem a essa ideia de uso legítimo da força. Por isso, nós precisamos estar juntos. O crime transnacional não é novo. O crime transnacional veio antes da nossa organização transnacional. Demoramos alguns séculos, talvez, de atraso. Interpol escolheu o Brasil para nossa honra para comemorar o seu centenário, 1923. Claro que, séculos antes, já existiam crimes transnacionais. Nas Américas, inclusive. Por isso, amigos e amigas, nós do Brasil valorizamos muito esse momento porque significa que nós estamos atualizando a nossa institucionalidade, à vista de um fenômeno novo na humanidade. Falei do livro do Gênesis na Bíblia, o primeiro, e finalizo falando do último, o Apocalipse, o fim dos tempos. Lá está dito que bestas-feras, bestas-feras, o demônio, o mal, iria comparecer ou irá comparecer no final dos tempos. Eu não sei bem, a estas alturas, não me recordo os nomes da encarnação do mal, mas afirmo a vocês que esses demônios, estas bestas-feras, usam a internet. Estão no WhatsApp, no X, no Facebook e assim sucessivamente. E, se eles estão lá, nós que representamos o bem, devemos estar lá. E, por isso, a cooperação transnacional não é uma escolha, como disse o senhor secretário-geral da Interpol ontem. é uma imposição. E nós queremos agradecer muito, muito, em razão dos quatro eventos que nós sediamos nesses dias. Para a minha honra, eu estava treinando para subir o Evereft, 8.848 metros. Minha esposa disse que eu não sou capaz de subir o Evereft. Eu vou poder dizer, contudo a ela e meus filhos e um dia aos meus netos, que aqui era mais ou menos um Everest existencial. Fazer quatro eventos em dois dias, mas eu quero agradecer muito a Interpol e pedir uma salva de palmas ao Conselho Executivo, Diretivo, Presidente, Secretário-Geral da Interpol. Claro que agradeço a todos os países que constituem, fazem nascer com suas mãos, suas mentes, seus talentos, a Ameripol. E, identicamente, peço uma salva de palmas ao senhor presidente, senhor secretário-geral da Ameripol. agradeço aos irmãos e irmãs do Mercosul, porque também fizemos uma reunião de ministros do Mercosul. E digo às senhoras e senhores que, para alívio geral, a próxima reunião já vai ser sobre a presidência paraguaia. Aqui está o ministro Martini, que, nesse momento, junto com o ministro Henrique, assume a presidência pro-tempore dos nossos grupos de ministros do Mercosul. Muito obrigado a todos os ministros e representantes do Mercosul. Agradeço, claro, a todos os demais países da América do Sul, da América Central que estão conosco. Saúdo muito, especialmente, o delegado Urquiza. O delegado Urquiza tem me dado muito trabalho. Eu espero que, um dia, ele possa, de algum modo, me recompensar. Porque eu gosto muito de eleições. Eu já fui eleito deputado, senador, governador, duas vezes. Gosto muito de eleições. E eu garanti à minha família que eu não estaria metido em nenhuma eleição neste ano. O doutor Urquiza achou de arrumar uma eleição para eu participar neste ano. E quero, de verdade, com muito carinho, agradecer a todos os países que estão nos ajudando com o apoio à postulação do Brasil da eleição do doutor Urquiza como secretário-geral da Interpol. Espero que esse pleito seja viável. É claro que os senhores membros da Interpol nada podem dizer, mas vejo a aprovação com os olhos. Se depender de mim, o senhor vai ter todos os votos. transmito finalmente o abraço do presidente Lula. O presidente Lula tem 78 anos e disputou a presidência da República três vezes antes de vencer a quarta vez. Perdeu três. Venceu três. Quem sabe vencerá a quarta. É presidente pela terceira vez. E surpreendeu muitos a mim próprio por algumas marcas ou características imprevisíveis. Uma delas que o presidente Lula aprecia muito. Gosta. Tem brilho nos olhos com temas internacionais. Às vezes, eu vou com minha agenda, com meus problemas domésticos e quando eu vejo o presidente Lula estar dissertando sobre algum conflito ou algum encontro internacional que ele participou. Ele gosta muito. Ele valoriza. Porque ele acredita na paz mundial, acredita na fraternidade, acredita na boa relação entre os países. E esse encontro só é possível porque tudo que nós fazemos temos o apoio do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao cumprimentá-lo também saúdo todos os chefes de Estado, chefes de governo que credenciaram as senhoras e senhores para aqui estar. Resta-me ao final desejar que esta capital, Brasília, seja um símbolo de fraternidade entre os nossos povos. os senhores e as senhoras sempre são bem-vindos, retornem. Muito obrigado, Viva América! Obrigado.